É que hoje em dia também já revolucionou muito isso também, né? Porque através da internet, por exemplo, hoje tem cantores aí que tá vindo pra casa e tá esgotando ingressos, né, velho? Cara, esse Marcinho Sensação, Marcinho Sensação? É, Marcinho Sensação. Pô, final de semana dele em São Paulo, o Guarulho já foi lotação. Você entendeu? É um cara que todo mundo conhece em São Paulo? Não. Mas público nordestino, o cara domina. João Gomes tá aí, ó, a resposta do João Gomes. Aí os caras estavam me perguntando agora aqui, eu tava falando com o outro pessoal de uma rádio. E aí, o que você acha do cara? O cara é bom? Eu falei, não, bom sou eu. Pô, claro que o cara é bom, irmão. Se fosse bom, não tava estourado. É isso mesmo. E o João Gomes vem sofrendo muitas críticas aí. Porque a galera critica por causa da voz do cara. É sério mesmo, pô. Não sei se você vem acompanhando ultimamente. Eu vou lá pra você. Você lembra quando o Tiririca estourou? Na época eu era novo, acho que... Não, Florentina, todo mundo não me falou. É, Florentina eu conheço antes. Irmão, quando o povo gosta, não interessa se... Quer ouvir cantor bom, vai ouvir Pavarotti, irmão. E vai ver que tem um show de cantor bom, ninguém vai. Não vai, mano. O cara, meu irmão, a carisma do cara, a simpatia do cara, a simplicidade do cara. E aí, o povo gostou disso, a batida é legal. Meu irmão, como é que você vai mandar? Você quer pior do que Billy X, mano? Não dá certo? A galera critica demais o João Gomes. Mas eu acho que o diferencial do cara é a simplicidade, velho. Se ser ruim faz sucesso, eu sou ruim. Pronto. Qual o problema, meu irmão? É, não tem problema. Tá entendendo? Então assim, as pessoas... Meu, é muito louco isso, mano. Deixa o cara curtir o momento dele e ser feliz, velho. Qual é o problema, velho? Eu não conheço o João Gomes. Mas, cara, eu admiro. Deu certo. Tem coisa que eu não gosto, mas é problema meu. Se o público gosta, quem sou eu pra chegar lá? Ah, o cara é... Não gosta, mas respeita, né? Tem uma coisa que eu sempre uso nas minhas entrevistas, que eu até gostaria que você publicasse isso. Cara, onde é que você tem direito de falar que o meu negócio é ruim? Que o meu sonho é ruim? Ninguém tem direito. Tá entendendo? Cara, é o seu sonho. Eu não tenho o direito de criticar, mesmo se você é ruim. Mas você é ruim pra mim. Mas pra você você não é, irmão. Exatamente. Então isso não me dá direito de olhar pra você e falar mas seu negócio é ruim. Quem sou eu? Que poder que eu tenho de falar que algo é ruim? Eu não tenho esse direito, velho. Ninguém tem esse direito. Ninguém. Então as pessoas têm que parar com isso, velho. Quando eu lanço... Ah, mas o Billy não é bom cantor. E daí? Mas eu me acho. Se você perguntar quem é o melhor cantor? Eu. Talvez o que é ruim pra você é bom pra outros. Se você perguntar pra mim... Billy, qual é o melhor cantor do forró pra você? Claro que você vai falar que é o melhor. Eu vou falar que sou eu. Não interessa se você não acha. Interessa que eu acho que eu sou bom. Tá entendendo? Agora, eu gosto de outros cantores? Admiro? Claro. Mas, cara... Quem é o melhor compositor? É eu. Não interessa se faz sucesso ou não. Interessa que o Billy X acredita nele. Acabou, irmão. É isso que eu vivo a vida. As pessoas têm que parar com esse negócio, irmão, de ficar optando. É igual um cara pegou e falou... Ah, mas a música não é boa. Você sabe produzir alguma coisa? Você já produziu alguma música? Você tem alguma história? Cara, eu tenho... Posso falar? Eu tenho 50 anos hoje, irmão. Eu fiz 50 anos. Eu não sou um menino. Cara, mas eu tenho uma história de música desde os 18 anos. São 32 anos de história de música, irmão. Esse negócio que a molecada está falando hoje, nem sabe o que aconteceu. LP gravado. Eu tenho dois LPs, irmão. LP, para quem não sabe, é aquele vinil. Então, existe uma história da música. Se você pegar a história do Billy X... Cara, são 32 anos de música. Então, eu tenho prioridade, propriedade daquilo que eu vou falar, que eu conheço. Eu não vou me meter em algo que eu não sei o que é. Mas também, eu não tenho direito de falar que o cara é ruim. Exatamente. O cara... Meu irmão, eu não sou dono da verdade. Não é porque eu sei, ou que eu conheço, que eu vou apontar o dedo para algum produto e falar, isso não é bom. Isso aqui não sei o quê. Cara, se eu não gosto, fico quieto. Guarda para você. Vou lá na internet. Todas as minhas opiniões que deu polêmica... Nenhuma ali, irmão. Aí teve um cara que falou, quem é Billy X na história? Sempre tem esse tipo de gente que fala. Não, desculpa. É só ter um Google na sua casa e pesquisar. Você está entendendo? Ah, o outro... Ah, nunca ouvi falar de Billy X. Cara, ou você estava numa ilha, ou você não tem internet em casa, irmão. Porque, está entendendo? Então, como é que eu vou chegar num negócio... Então, as minhas críticas, quando eu falei do Léo Santana, quando eu falei do DJ Ives... Eu nem sei, mas teve algumas dúvidas que eu falei. Cara, o meu postizou...